Vem dançar! Música Quando vou à praia eu madrugo na estação Pra esperar o trem que anda sempre lotadão Embarco na marra, a viagem é uma barra Por isso na praia sempre faço a maior barra Chama o farol feio, isso não tem nada a ver Se chama de novo já sei o que vou dizer Sai da zona sul Tão pequenininha como a mão, tão grande Coloco Paula na boca do povo Tão pequenininha como a mão, tão grande Quanto mais eu falo, Paula chora Tão pequenininha como a mão, tão grande 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 Cuidado com o Sunda, proteja-se do Sunda Se marca a bobeira ele Cuidado com o Sunda, proteja-se do Sunda Se marca a bobeira ele Repetíado com a boletimia É fledgüeira com o Sunda Mariana Senda é o cara foto Se� João Verde Grunda É o Sunda Se marca a bobeira ele É o Sunda É tô Pequei um trem que estava demais Com uns 10 mensageiros parecia a mi Mas a cada bicho que eu dava me empurrava um paradés Foi a hora que eu olhei e disse Não aguento mais, não aguento mais O que é isso, bicho? Conheça a caipirona, morava no sertão Vem pra cidade grande, a procura de emoção Vem no vagão do trem, falando palavrão O povo revoltado, ela meteu a mão E se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Você ia beber ou não ia? Tem que me dar um pouquinho de razão Porque eu não bebo demais, eu bebo só um pouquinho de nada Bebo! Cachaça! Bebo! Cachaça! Bebo! Cachaça! Cuidado com o tarador Sopor! 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 A noite na cidade vai a caça de donzela Não dispensa as vadias quando pega a escampela Ele ataca todas elas cheio de disposição Mulher fria ou bonita Não ligaram o coração O rodo já passou O terror já era A onda do momento é o agito da galera A onda do momento é o agito da galera Rá, 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 vinha, não, que para dança, oi Rá, 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 vinha, não, que para dança, oi Lúi piper UR Crafa Crafa Consul Di cosa